E o Rio Pajiu vai despencar o São Francisco E o Rio São Francisco vai correr no meio do mar Ararararararararararararararararar O Rio São Francisco vai correr no meio do mar E o amor não vai embora Fique mais um bocadinho Se você fosse, eu nego e chora Vamos dançar mais um pouquinho Quando eu entro numa dança Não quero sair mais não Vou até botar as águas E vou pegar o céu com a mão E a gente não vem Pagem por pagem E o rio pagem Vai despegar no São Francisco E o rio São Francisco Vai correr no meio do mar Arara 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 arara